Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Nós é o crime porra, S.S.O. Brontei no baile do serrão, na caça das malucas Que cheirinho de porta, que cheirinho de porta Que cheirinho de porta, puta, 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 puta Que cheirinho de porta, que cheirinho de porta Puta, 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 chupa, 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 chupa Filha da puta, vem puta, vai puta, toma filha da puta Toma vergonha na cara, menina safada, que se faz de santa Fui lá na minha casa, tá cheia de marra Então toma, 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 toma E pra não poder se posiciona Toma, 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 toma E pra não poder se posiciona Toma, 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 toma E pra não poder se posiciona Toma, 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 toma Vai só safadona Toma, 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 toma E pra não poder se posiciona Toma, 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 toma E pra não poder se posiciona Toma, 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 toma E pra não poder se posiciona Toma, 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 toma Nós é o crime porra, S.S.A. Brotei no bale do serrão, na caça das malucas Picharinho de bota, picharinho de bota Picharinho de bota, puta, puta, puta Picharinho de bota, picharinho de bota Picharinho de bota, puta, puta, puta Tão sopa, tão sopa, tão sopa, filha da bota Tão sopa, tão sopa, naquele bloco Filha da bota, ei bota, vai bota Ei bota, vai bota, ei bota, vai bota Toma filha da bota Toma vergonha na cara Menina safada Que se faz de santa Fui lá na minha casa, tá cheia de marra E eu tô toma, 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 toma E pra não poder se posiciona Toma, 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 toma E pra não poder se posiciona Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma